O Wesley, testado também na lateral, não é bem nenhum teste, até porque você já, quando foi preciso, já fez essa função. É uma posição que a gente conhece bem, já venho jogando no decorrer da minha carreira. Aqui também já atuei dessa maneira, acho que não tem nenhum mistério. O importante é quem estiver dentro da posição, se doar o máximo para que tudo venha a correr bem no domingo. 15 dias de só treinar, 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 isso acaba quebrando o ritmo de competição? Eu acho que o atleta, o jogador de futebol, ele quer estar sempre jogando, seja terça, seja quinta, seja sábado ou domingo. O importante é você estar jogando porque você tem uma sequência boa, pega um ritmo legal. Mas a competição é dessa maneira, o regulamento é assim, então nós temos que se adaptar a cada semana, porque daqui para frente vai ser dessa maneira. Só um venceu duas vezes nessa chave do Santa Cruz, é justamente o adversário de domingo. Que tipo de jogo é esse, Eduardo? Bom, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, como está sendo esse grupo, né? Você vê que o número de pontos entre primeiro, segundo, terceiro e quarto ali está perto. Então todo mundo tem chance. Eu acredito que para nós, o Santa Cruz aqui de Recife, nós temos que encarar isso como uma decisão, porque vai ser o divisor de águas. Nós temos que saber que é um concorrente direto e nós temos que vencer para deixar eles para trás. Até mesmo para botar as coisas nos lugares, porque precisa vencer aqui no Arruda e vencer bem. A gente precisa fazer uma apresentação boa para o torcedor. E nada melhor do que você vencer, porque a cada jogo que você vence, o torcedor pega mais confiança com o time, comparece mais. Então nós estamos devendo um pouco nos jogos em casa, porque é necessária essa vitória, até porque nós vamos fechar esse turno como o primeiro lugar do grupo. Então isso é muito importante para nós. Ô Wesley, quanto à formação, você durante o coletivo foi colocado também como segundo volante. Te causa algum desconforto, tem a incumbência de marcar? Não, acho que hoje o futebol é muito moderno, cara. Acho que não existe jogador determinado só em marcar. Existem os 11 que estão ali, que os de linha têm que marcar bem, porque futebol, você vê que os outros times considerados os grandes, como o Barcelona, os times europeus, todo mundo vem do meio da linha dos 40 para trás para marcar. Independente de posição ou não, nós temos que fazer o nosso melhor. E sobre o adversário, você falou essa semana que o Santa tem que se impor diante dos adversários e mesmo falou que o grande no grupo da Série D é o Santa Cruz. A ideia é essa, vencer os adversários, todos os adversários? Bom, acho que o grande, ele ganha essa estatura dentro de campo, vencendo. Não pelo seu nome, pela estrutura que tem. Então nós temos que fazer com que dentro de campo a gente possa ser o grande. Ok?